Joaquin Phoenix é um dos atores mais talentosos e versátil da sua geração. Com uma carreira que começou lá na década de 80, com o filme Space Camp, A Aventura no Espaço, ele acumulou papéis impressionantes e filmes marcantes. Conhecido por incorporar personagens complexos, seus filmes exigem atenção e entregam performances incríveis. Vamos conferir aqui uma listinha dos 10 melhores filmes, da nossa opinião aqui, de Joaquin Phoenix? Sempre em Frente, de 2021. Neste emocionante drama, Joaquin Phoenix interpreta Johnny, um radialista que viaja pelos Estados Unidos entrevistando crianças. Durante essa jornada, ele é desafiado a cuidar de seu sobrinho, o que faz ele refletir sobre sua vida adulta e reaprender lições esquecidas. Esse é um dos filmes mais bem avaliados pelo ator, pela crítica e aqui por nós também. Hotel Ruanda, de 2004. Phoenix aqui assume o papel de Jack Daglish, um jornalista que documenta o genocídio em Ruanda. Embora não seja o protagonista desse filme, seu papel é fundamental na trama, que narra a coragem de Paul, um gerente que tenta salvar centenas de vidas durante o conflito. Ela, de 2013. Neste romance tecnológico, Joaquin Phoenix vive Theodore, um homem que se apaixona por uma inteligência artificial. Ela explora de forma única a relação entre humanos e tecnologia, com Phoenix entregando mais uma vez uma atuação profundamente emocional. Era uma vez em Nova York, de 2013. Neste drama intenso, Phoenix é Bruno, um cafetão que manipula uma imigrante para entrar em sua rede de prostituição. O filme é um retrato sombrio das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes no início do século XX. O Mestre, de 2012. Em uma das performances mais poderosas de sua carreira, Joaquin Phoenix interpreta Fred Kill, um marinheiro atormentado que busca sentido após a Segunda Guerra Mundial. Dirigido por Paul Thomas Landerson, esse filme é um estudo profundo da psique... Da psique? Da psique? Humana. Johnny e June, de 2005. Neste filme biográfico, Phoenix dá vida ao lendário cantor Johnny Cash. A trama retrata a vida do músico desde a sua juventude até o estrelato, mostrando também seu romance com Juni Kark, interpretado aqui por Reezy Wittespor. Gladiador, de 2000. Phoenix aqui brilha como o inescrupuloso Comodos, que assume o poder após a morte de seu pai. Seu personagem entra em conflito com o herói Maximus Mécimos Meridius, interpretado por Russell Crowe, nesse épico vencedor do Oscar. Coringa, de 2019. Neste filme sombrio e perturbador, Joaquin Phoenix interpreta Arthur Fleck, um comediante fracassado que se transforma num infame Coringa. Sua performance rendeu a ele o Oscar de melhor ator e a aclamação mundial por esse vício inerente, de 2014. Phoenix aqui interpreta Larry Dock e Sportello, um detetive particular excêntrico que se vê envolvido em um mistério após ser procurado por sua ex-namorada. Dirigido também por Paul Thomas Anderson, é um filme intrigante e cheio de reviravoltas. Girl, Tem Medo, de 2023. Neste lançamento recente, Phoenix interpreta um homem que sofre de ansiedade e enfrenta uma jornada cheia de paranoias, enquanto tenta visitar sua mãe. O filme é uma combinação única de terror psicológico e drama. E como bônus, vamos trazer um outro filme aqui muito bom de Joaquin Phoenix. Napoleão, de 2023. Dirigido por Ridley Scott, o filme é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão Bonaparte, e sua rápida e implacável ascensão a Imperador, visto através do prisma de seu relacionamento visceral e muitas vezes volátil com sua esposa e verdadeiro amor, Josefine. Agora que você conhece aqui 10 ótimos filmes de Joaquin Phoenix, aproveita para assistir essas obras imperdíveis. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares para que todos possam aproveitar essas atuações incríveis do nosso ator Joaquin Phoenix. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.